O ex-prefeito do município de Malhada de Pedras, na Bahia, Ramon dos Santos, continuou proibido de ter acesso às dependências da Prefeitura e outros órgãos públicos, bem como de ter contato com investigados por suposta prática de crimes na administração do município. A decisão é da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. Ramon dos Santos comandou o município baiano por duas gestões. Os crimes teriam sido praticados a partir de um esquema para desviar verba federal em licitação para o transporte escolar. No STJ, a defesa do ex-prefeito entrou com habeas corpus com pedido de liminar para que ele pudesse comparecer à posse da esposa, eleita prefeita. Na decisão, a ministra Laurita Vaz disse que, conforme as investigações da Polícia Federal, tanto o ex-prefeito quanto a esposa teriam forte influência política local. E sobre eles, existe séria suspeita de envolvimento em crimes contra o município. Por isso, negou o pedido.